E aí galera, esse tutorial é para você que quer baixar drives para o seu computador com facilidade e sem ter que ficar procurando muito na net Eu vou mostrar aqui para vocês um jeito fácil Primeiro você vai vir e vai baixar esse programinha aqui Eu vou deixar o link na descrição Vocês apertam aqui em baixar Nesse programa ele já acha os drives e já instala automaticamente para você sem ter que ficar procurando o que falta no seu computador e procurando aonde baixar na internet Eu já baixei o meu Então vocês baixem aí, instalem Depois que vocês instalarem Vocês vão baixar o crack Aí você vai perguntar Tem como você usar ele sem um crack Tem Só que sem um crack Você vai baixar Ele vai baixar para você Mas quando você for Quando for instalar Vai pedir Um Um número Do serial Então vocês já baixam no crack Ele já baixa e instalam para vocês sem problema nenhum Vocês apertem aqui em download Não se preocupe com o vírus Porque É minha própria conta no ForShared Então não tem vírus Então não tem vírus Vocês baixem aqui também Escreve 20 segundos E depois que você baixar tudo Você Abre ele Vai na sua pasta Que você faz o download E achem aí o crack Extrair ele para Para o desktop Depois que você extraiu Executa como administrador E aí E aí Já ouviu Vinha E aí E aí o 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